E senhoras e senhores chegamos com mais um vídeo do pericão da massa o embrasado que tá aí ó na sua cara Pericão tá focado e agora vai usar mangas longas pelo menos é o nosso estilo do momento Estamos aqui preparados com o cabelinho azul do cabuloso que tá devendo demais No último episódio ele simplesmente perdeu uma chuva de gols inacreditáveis E foi ganhar a camisa do inacreditável futebol clube e ficou pistola com o repórter que foi oferecer Né pericão? Tu vai ter que jogar muita bola hoje que a torcida do Cruzeiro tá assim ó contigo Vamos lá então pra encarar o time do Vitória Primeiro jogo é no Barradão, já chega de voadora no like, já se inscreve, ativa o sininho Me siga no Instagram, vire membro desse canal nesse exato momento Pra você ter acesso antecipado a todos os novos episódios do pericão Seja aqui dele, seja da Master, seja de qualquer vídeo do canal Por apenas R$ 4,99 Ajuda demais o canal e você ainda tem esse benefício dos vídeos bem antecipados E pra quem curte a série, curte o patch e queira adquirir Primeiro link na descrição Tem a opção desse super patch pra patch 2021 Tem a opção que também vai com o jogo caso você não tenha Lembrando que o patch é pra PC Possui mais de mil estádios, mais de 16 mil faces 20 narrações, é realmente absurdo 20 narradores brazucas, cada um com o seu estilo aí Pra você nunca enjoar das falas E tá sendo sempre atualizado Se o seu PC não rodar, tem um link aqui pra você testar Nesse único link da descrição tem uma opção Onde você testa pra ver se o seu PC ou notebook vai rodar o jogo Se não rodar, tem a opção aí do PES 2017 com patch Do PES 2013, considerado o melhor da história Com patch também e muito mais Pra galera dos consoles, os option files e os jogos originais Já tem bola chegando, já tem Perication O danado pediu no alto Bola foi desviada e olha que maneiro A rede do gol do Barradão tem as cores rubro-negras do dono da casa E Pericão, Pericão, pediu, subiu Testou, voltou, tentou tirar Ainda tá com o cabuloso Nossa, se fizesse aí, irmão Podia tirar onda pro resto do ano Cruzeiretion no contra-ataque Bola ali, Perication Vai pra dentro deles, Pericão Ajeitou, vem chumbo grosso Rede Golaço Mas vai dar gol contra Ah, vai tomar banho, né, juiz? Pericão tá numa seca aí do último episódio Aí vai o juiz e me acovarda Me apunhala pelas... Não, eu não, né, o Perebinha Apunhala o Perebinha pelas costas Ah, essa bola ia pra fora? Ia Mas desviou A intenção do Perebinha era chutar pro gol Vamos lá, vamos lá, Perication Domina meu garoto Uhul, talentinho Escapou ali e foi falta nele Tá ficando insinuante o Perication A gente tá focando bastante em drible Pra ele ficar mais habilidoso Eu não sei o motivo Eu tinha botado manga comprida Mas não deu não, cara Eu acho que eu botei só no inverno Vem bola na área Vem mais uma no chão Perication Vai pra dentro deles Ui Não Para, Pericão Para, Pericão Fim do primeiro tempo 1x0 Vamos lá, Perication Bola rolando o segundo tempo Só 1x0 Mas tá sendo vitória E a gente precisa ganhar do vitória Pra subir na tabela e continuar lutando pelo título Aqui, Perication Já tocar de ladinho Vem daquele jeitinho Pra dentro Ui Canetinha caiu O Perebinha tá ficando habilidoso Pra mim foi pênalti Deixem aí nos comentários o que vocês acham Se realmente foi ou o Perication fez gracinha Olha essa bola colocada Acho que tá mais forte, né Pra buscar o ângulo E tem mais uma bola na área Vem de cabeça Pra fazer o segundo do cabuloso Álvaro Barreal Vai mais uma, moleque Pode caprichar nessa Mandou no chão Periquê Echum Finalmente O Boi brabo O bicho brabo Volta a marcar É gol do Cruzeiro É gol de Perebinha Júnior Camisa 9 Na disputa aí com o goleiro Um lance difícil Um lance ardido O Perebinha tava chegando O goleiro também Mas o baixinho Casano Camisa 9 O antecipo O goleiro E acabou o jogo 3 a 0 O Perebinha participando De dois dos três gols E assumimos a liderança Com essa vitória E tá tudo empatado 50 com o Furacão E também com o Botafogo Bora lá então Rapaziada Contra o Cuiabá Segundo jogo de hoje Só bora pra cima Pericão tá diferente Ele tá animado Ele não quer ser xingado Pela torcida do Cabuloso E é um jogo de volta Aí no Mineirão né Os caras estão pistolas Com os gols Que a gente perdeu No último vídeo Vamos ter que jogar muito De frente aqui Pra massa azul E tem mais uma jogada Do Cruzeiro Pericão Pericão Domina Bati Colocado Tentando tirar ali né Véi Ai Mas tá no limite Perebinha Essa bola tem que ir pra rede A gente não tá conseguindo O Perebinha tem que chegar O que o Krakenel era Aquele chute letal De fora da área Sem chance pro goleiro Vai ter bola na área Vai ter baguncinha Isso aí tu pode ter certeza Pericão no embalo Bola fechada Subiu De cabeça Explode No travessão Perebinha Júnior Perebinha Júnior Periclis Boa bola Deixou na boa Vem recebendo Só na tabelinha Agarrou Perebinha agarrou Véi Não sei se ele pisou Num buraco ali Do gramado Mas ele simplesmente Agarrou Quando ia chegar Na cara do goleiro Bora Bora Isso cara Protege no físico Vamos Periclis Marcação em cima Aqui Bola Do Perebinha Júnior Pra sair O primeiro Do cabuloso Assistência Cabulosa De Perebinha Júnior Se liga aí Ó A bola No talento Mano No capricho Vamos Vamos Que tem mais O artilheiro Celeste Ele quer ser o artilheiro Mas tá faltando Essa pontarinha Em Perebinha É de canhota É de direita Tem que calibrar Pericão Vai ganhando Meu garoto Distribui Dá aquele Tapa maroto Recebe na frente Vamos Periclis Boa garoto Agora 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 não Tem bola Tem bola Se mandar A gente correr Ninguém segura O Periclis Ninguém segura O Pericão Vai Pericão Vai Pericão E o time tá chegando O Periclis tá pedindo Agora pra encher O pé Walter Defendeu Salvou o goleirão Do Cuiabá E o jogo tá acabando Pericão Da massa Volta pra ajudar O Davidson Ainda tava no Cuiabá Quando a gente começou a série Pericão Quebrou ele Tentei chegar ali Mano Cheguei atrasado Juizão Só conversa Peribinha Tem uma mano Ele tem uma parada aí Porque as pancadas Do Peribinha Não tão dando cartão Juiz tá muito gente boa Vai o Denilson Meteu ela na baguncinha Atira Defesa Rifa Bate pra longe Boa Vencemos Mais uma Mas tá faltando Mais Pericão Nesse jogo Voltamos Com esse queixo Gigante do Cássio E agora A bola rolando Mais um jogo Do Mineirão Do Mineirão E o mais doido Que a gente venceu O último jogo Mas perdeu A liderança O saldo de gols Do Botafogo Nos passou Mas vamos Vamos que hoje A gente tem Começou desse jeito Eita Vai time Vai time Vai E Finalmente chegou Linha de fundo Contigo Pericles Tomou Mano Tomou um tapa Na cara Mais cabuloso Do que nunca Vai 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 Pericles Tentou passar Caiu Agora não foi nada Agora ele deu falta Olha só que doideira Tem bola sobrando Tem Pericles Pressionou Vai ganhar Vai ganhar Bateu pro gol Olha a rede Vai Vai Gol Gol Foi gol Foi gol Ele tá anulando Ele tá marcando falta Do Perebinha Ai ai Quase hein mano Quase Perebinha fez o gol Só que fez a falta antes É foi falta Foi falta Foi falta Perebinha Seja sincero Tá acabando hein véi Tá acabando esse jogo Cruzeiro vem Pericles 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 Na frente pra fazer Faz Faz Garoto Vamos cruzeiro Vitinho Camisa 22 Vai ter escanteio hein Pericles doidinho Pra empurrar essa bola Pra rede Tá faltando o nosso Ih Uh Rapaz Quase um gol contra Se bora hein Vamos pra dentro Do Red Bull Bragantino Naquela pegada Cruzeiro Um cabuloso E o RB Ih Já Já começa daquele jeito Tem lançamento Tem o Pericles Do lado Nossa Eu tava muito sozinho Ele bate Ele tá certo Tinha que mandar mesmo Pericão Vem cá Distribui Desarma ali Na jogada Na boa Na vontade O time joga O Pericão Tá passando Bola lançada Vai chegar Chegando Vai cabuloso Vai Mete marcha Bola na rede Vitinho Assistência do Pericles Vem bola Na frente Perication Ganhou E o pai Passou Agora Bati Colocada Meu pai Sagrado Vem bola Vem bola Vai Vai Passou Passou do Pericles Camisa 22 Tá ali O Perication Já pediu Mandou Pegou Meio de canela Lançamento Chegou Dominou Não quis tocar Mas o time vai O time vai É contigo agora Domina Protege Ajeita Toma Uma cotovelada Na cara Pericão Aí é hora Do juiz Começar Distribuir Cartão Nesse jogo Cotovelada Pra cima Do Pericles Olha só Nossa Mas pegou Cheia E o juiz Não deu cartão Aliás Deu né Mas não deu cartão Vermelho Só amarelo Aí pro Eduardo Santos E aqui tem bola Bate pro gol Né cara Mas esse cruzamento Assim O Pericles Encosta É agora Perication Vai meu garoto Vai meu garoto Limpou Deixou o Pericles No chão De novo Mais uma falta Cara Tá tentando Tá tentando Só lançar Essa Aí é na moral Pericles Na área Só esperando O cruzamento Ele fez a falta Véi Uh Olha lá O maluco bateu A falta errada Bola no Pericles Na cara do goleiro Ele chegou no abafa Essa não foi culpa Nossa Cara Eu já cheguei finalizando É que o goleiro Fechou tudo Vai mais uma Pericles Agora 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 Pericão O malvado Pericles É gol Do cruzeiro É dele Do camisa nove Perication Segundo gol No episódio de hoje Já deu duas ou três assistências Um episódio bem mais promissor Do que o último Pericles Linda A jogada Limpou Dois ali Tocou na ponta Pode ser o lance É a braba É agora É contigo Pericles É contigo Pericles Na trave Mano Na trave O que seria o terceiro Do Perebinha Temos que melhorar Essa finalização Cara Não é possível Mano E o São Paulo Empatou com o Botafogo O Botafogo Já tinha tropeçado Antes Agora Assumimos a liderança Com cinco pontos De vantagem Faltando Quatro Cinco jogos Boa sequência De vitórias Perebinha Convocado Para Celeste Da próxima Episódio Muito mais Primeiro link Na descrição Você adquire Esse super patch Para PES 2021 É 100% atualizado Já tem a opção Que vai com o jogo Junto Lembrando que ele é Para PC Se você tiver console Tem o option file Tanto para PES 2020 Quanto 2021 E funciona Tanto no PS4 Quanto PS5 E se você não tiver Nem o jogo Também tem a opção Do jogo Tudo isso Nesse único link Além do patch Para PES 2013 Com o jogo O patch Para PES 2017 Também com o jogo Valeu rapaziada E até a próxima E... Má